Opa, ali as ovelhas que falam que não pode tomar chuva, ó, tá um temporal aqui, agorinha. Bom, aqui, o que que aconteceu? Nosso fornecedor de feno, que fazia pra gente, vai encerrar as atividades. Então o senhor de idade já não quer mais mexer. Então, o que que a gente podia fazer? Sentar e chorar, procurar outro, ou plantar, a gente mesmo. Então nós fizemos contas do investimento, do capital imobilizado, do capital investido, do retorno, o que que a gente ia deixar de gastar, do que que ia precisar pra fazer uma atividade a mais. E achamos por bem plantar dois hectares. Ali, os animais ficam ali embaixo, né, dormem aqui uma parte, outra parte lá embaixo. E nós tínhamos esse piquete aqui de dois hectares e resolvemos plantar. E isso eu vou mostrar pra vocês aqui como que nós vamos fazer a plantação desses dois hectares de Tifton 85. Beleza? Então nós temos um compromisso aqui, dessa nova empreita, aqui, na roca, onde nós vamos passar a produzir nosso próprio feno. E eu vou mostrar a implantação desse piquete, dessa nova cultivada aqui, do zero. Começamos a gradear, vai ter que gradear de novo, né, ó, o rolo. A caixa d'água aqui. Ai, curvinha de nível ruim subir. As cocazinhas. Como é que chama aí na sua região, essa galinha? E ali a terra já preparada. E tá aí. Eu vou mostrando aqui a medida que for fazendo. A gente deve começar essa semana ainda. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que nós vamos desenvolver isso aqui. E vamos fazer junto. Beleza? Aquele abraço. Aqui, ó. A terra já tá... Escada. Andamos grade. Preparada. Vai ficar bacana. Estende até a represa lá na frente. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Lá na frente da represa. O piquete vai lá. São 20 mil metros. Já conseguimos as mudas. Agora, quinta ou... Quarta ou quinta-feira dessa semana, chega. E a gente já vai plantar. Isso eu vou mostrar aqui. Vamos fazer passo a passo. Vamos fazer junto. Beleza. Isso aí, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.